Antes de começar a resenha, um pequeno recado, porque eu não sei se vocês notaram, mas voltamos a produzir camisas. Olha essa belíssima estampa Escorpião contra o Sapo, produzida pelo editor Leandro Batistaca. Essa é só a primeira estampa nova, haverão outras, né? E como estamos produzindo camisas de novo, como não fazíamos há alguns meses, voltaremos a sortear essas camisas para os membros do canal. Então, na live dos membros desse mês, essa quinta-feira, a partir das sete e meia da noite, sortearemos cinco camisas dessas, do Escorpião contra o Sapo. Se você não é membro, a hora de virar membro é agora, porque você volta a concorrer a essas camisas, além de bater aquele papo mensal com a gente. Ah, e um adendo, existem dois tipos de membro hoje, né? O Anão Calvo e o Rester All America. Um paga dois e pouco, outro paga sete e pouco. O Anão Calvo seria para escutar só o nosso podcast interno, eu e o André e o Carrano. Como não conseguimos gravar no último mês, o membro Anão Calvo vai ter acesso a essa live dos membros da quinta-feira e vai concorrer também às camisas do Escorpião contra o Sapo. Só que mês que vem eu vou eliminar essa faixa do Anão Calvo, que paga só dois e pouco, porque a gente não está conseguindo gravar os podcasts internos. E aí vai ficar só o membro Rester All America, que paga sete e pouco. Todo mês tem a live, participa do podcast, concorre a camisas também e a gente continua da forma como era antes. Beleza? Vamos para a resenha. Para vocês verem como o hype, notoriedade, afeta a percepção das pessoas, Ian Gary saltou da 11ª posição no ranking dos meio médios para 6º, tendo vencido o 8º por decisão dividida. Ou seja, ele não só tomou a posição do Jof Neal, mas o Stephen Wonderboy Thompson e o Sean Brady também ficaram para trás sem qualquer motivo aparente. Sendo que o Brady acabou de finalizar o Kelvin Gastelum e o Wonderboy, ao contrário do Gary, dominou o Jof Neal quando se enfrentaram. Mas enfim, para os jornalistas que votam e montam esse bendito ranking, o irlandês deveria estar à frente. O salto, inclusive, facilita bastante o desejo do rapaz, que depois do UFC 298 fez um desafio direto e reto. Eu prometo, vou livrar o UFC e todos vocês do Kobe Covington. Prometo que vou deixá-lo inconsciente. Ele precisa ir embora. É um pedaço de merda. Vocês sabem que o Kobe sempre foi chato para aceitar a luta, principalmente contra jovens em ascensão e atletas menos ranqueados. Só que agora eles são vizinhos. Kobe é o 5º na lista e, vindo de derrota frustrante com a idade que tem, não está em posição de escolher muito. Fora que entre o vencedor de Durinho versus Della Madalena, Belal Mohamed, Shavkat Hakmonov e Usman de novo, Ian Gary aparece como o melhor custo-benefício de longe. Só a coletiva de imprensa entre esses dois seria uma baixaria tão grande que atraria atenção que nem mosquito em lâmpada. Lembrem-se que Kobe foi o cara que fez pegar o apelido Ian Ukorno Gary e, por isso, está sendo alvo agora. O garoto, inclusive, não esconde de ninguém o plano para o médio-longo prazo. Aposentar Covington, tomar o cinturão do Hakmonov, quem ele acha que vai estar no topo no final de 2024, e depois tomar o cinturão dos médiuns do Hansen Kimaev. Se no meio tempo conseguir carimbar o Sean Strickland, outro que atacou sua esposa online, ótimo. Tudo muito bom, tudo muito bonito, mas sonho é uma coisa e execução é outra. Vamos por partes. Em primeiro lugar, acho que ele vai conseguir essa luta com Kobe Covington, porque é muito interessante pras três partes. O Ressler se mantém relevante, Gary tem a chance de subir em cima de um ex-campeão interino em fim de carreira, e o UFC monetiza tudo isso. E como a empresa está carente de grandes estrelas, poderiam, inclusive, jogar o garoto num grande palco. O ideal seria a Semana Internacional da Luta, dia 29 de junho, se Conor McGregor lutar lá. Gary versus Covington é um come-evento ótimo. Agora, o lance é que no fim de semana, Dana White praticamente jogou a toalha em relação ao irlandês. Se antes tinha projetado o retorno para setembro, agora já diz que o cara tem dinheiro e compromissos demais para voltar a lutar MMA. Outro grande palco é esse evento aí quicando no Santiago Bernabeu, talvez em setembro. Teríamos Topuri versus Volkanovski 2, claro, mas como precisam preencher 80 mil cadeiras, talvez tentem um card europeu histórico. E os irlandeses McGregor e Gary, claro, seriam nomes fortíssimos. Pensa que Covington estará mais próximo de completar 37 anos sem ter trabalhado em 2024. Entramos, então, naquela zona perigosa. Longe do auge, meio segundinho mais lento, reflexo diferente, sem a mesma resistência. Tudo isso pode gerar a tempestade perfeita para o garoto 10 anos mais jovem. No papel, o jogo nem é dos melhores para o Gary, porque seu ponto mais fraco é o wrestling. Mas além de estar pegando Covington em fim de carreira, temos que considerar também a diferença de tamanho. Gary é enorme para meio médio, tem 1,91m. Tanto é um dos maiores da divisão que sempre projeta o futuro no peso médio. Já Kobe sempre foi um meio médio de razoável para pequeno. Seria nome ideal, por exemplo, para inexistente divisão até 74kg. Junta tudo isso e, pelo menos para mim, Gary seria favorito. E nada de errado nisso, tá? Não estou aqui diminuindo o rapaz. Todos os grandes nomes foram beneficiados por timing, de John Jones a George St. Pierre. Todos 100% encorparam seus cartéis com nomes de peso que não estavam mais no auge. O próprio Kobe subiu na bota de Demi Amaya, Rob Lawler, Tyron Woodley e Jorge Magidão. Agora, caso Gary vá lá e nocauteie, deve acontecer um fenômeno curioso. Porque na disputa entre dois dos caras que mais recebem hate no MMA, eu acho que o Kobe consegue ser mais odiado. E se Gary entra para a história como o cara que o aposentou, o afastou completamente da relevância, a maré pode virar de forma inédita. É uma previsão até simples de fazer, porque Kobe vai descer abaixo do pântano e caluniar a esposa do cara de todas as formas possíveis. Aí mesmo quem mete o bedelho no casamento deles vai achar exagerado, como no caso do pai do Leon Edwards. E pronto, Gary virou o mocinho empurrado pelo povo. Isso tudo para o UFC seria maravilhoso, é uma puta adição à história, à lenda pessoal do cara. Olha que estágio. O problema para mim não é esse primeiro passo, até aqui o roteiro está maravilhoso. O problema são os passos seguintes, Gary tem só 26 anos, é muito novo, tem muita margem para evolução, pode vir a ser campeão um dia. Mas hoje, por tudo que vimos até agora, se ele for emparelhado com Edward, Shavkat, Usman, Strickland, Hanset, ou qualquer adversário desse patamar, o que naturalmente viria com uma vitória sobre o Covington, a invencibilidade vai cair. Gary é muito bom, mas simplesmente não está pronto para dominar a divisão. Não está pronto aos 26 anos para bater caras igualmente talentosos de 31, 32, com bem mais estrada e ainda tinindo fisicamente. Claro, perder não é o fim da linha nesse esporte. Em muitos casos, inclusive, o campeão surge desse revés, mas esse é um assunto para o futuro. O presente é que Ian Gary versus Kobe Covington é uma das maiores lutas que o UFC pode casar em 2024, e por isso vai acontecer. Aliás, tive uma ideia. Já que o UFC 301 no Rio de Janeiro está com uma cara tremenda de trem fantasma, que tal Kobe versus Gary aqui? Os dois têm história com o Brasil. Gary está morando aqui, treinando na chutebox Diego Lima com o Charles Dubronx. O André Azevedo disse no podcast do 6 Round dessa semana que se for lutar com Kobe Covington, ele vai treinar com o Damian Maia. E foi contra o Damian Maia, em 2017, lutando em São Paulo, que Kobe apareceu para o mundo. Não com uma performance arrasadora, perfeita, mas chamando os brasileiros de animais imundos e o país de lata de lixo. Que tal, então, esse ciclo da vida? Apareceu aqui, né, da pior forma possível, e vai ser encerrado aqui. É uma ideia. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham de Ian Gary versus Kobe Covington e da possibilidade de ser aqui no Brasil para o Kobe receber todo o carinho, o afago da nossa calorosa torcida? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha a janela sem deixar o like, por favor. É uma forma de você retribuir o nosso trabalho. Se você é membro do canal, anota na sua agenda, quinta-feira, 7h30 da noite, tem live dos membros, você estará concorrendo a essa belíssima camisa. Você que é membro Anão Calvo ou membro Raster All American, todo mundo estará concorrendo nesse mês e, repetindo, no mês que vem, só o Raster All American que continua. Beleza? Não perde também a resenha de ontem, em que eu falei sobre Poitão versus Jamal Hill ser a solução encontrada por Dana White para salvar o UFC 300. vai ter o efeito desejado? Quais são as consequências disso? Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.